Vem estar de bem com a vida Isso aí, linda, linda Acho muito bonita Bom, vamos fazer o nosso risoto? Vamos Que delícia, coisa boa Deixa eu passar aqui para vocês os ingredientes Então vamos lá, olha 300 gramas de arroz arbóreo Que você compra no supermercado Hoje está bem acessível Está bem acessível, não é nada complicado, tá bom? 300 gramas de arroz arbóreo Depois você 200 gramas de camarão limpo Uma cebola 5 dentes de alho 200 gramas de aspargo Aspargo fresco Isso, fresco Aspargo fresco Um alho poró 100 gramas de queijo brie Olha, tem gente que tira A casquinha, né? Não pode, né? Não, não precisa tirar, não Não, porque é essa que... Verdade Então tá bom, tá? Então, um litro de caldo de camarão que já está no fogo Que a gente ferve A gente ferve, vou ensinar a fazer, vou falar Tá bom E 500 gramas de manteiga 50, olha, 500, ó, calma 50 gramas de manteiga 1 limão Sal e pimenta Tá gosto e vamos que vamos Você cozinha, Bispa? Eu cozinho, viu? É? Eu cozinho um pouco, sim Ah, que bom Eu gosto Eu adoro Muito bom Eu gosto de fazer assim De fazer uma coisa diferente Apesar de que o meu feijão e arroz é famoso É mesmo? E a comida árabe faz bastante? Meu quibe é uma delícia Ah, que delícia Meu quibe de bandeja é muito bom Eu, eu, quando era pequena, a gente ia pra casa da minha avó Ficava fazendo comida no sábado pro domingo, né, Renan? Que delícia Porque a família árabe, a gente faz comida pra não dar pra comer Nossa, que delícia Você também tem um pezinho lá, né? Então, não, na verdade eu tenho descendência espanhola e italiana É mesmo? Com esse nome Renan Salmi? É, espanhola e italiana Apesar de que a Espanha tem muita influência, né, Renan? Verdade Na comida Então, você temperou o camarão com limão, sal e pimenta Sal e pimenta, simples Camarão é uma coisa que a gente tem que saber muito bem como é que faz Pra não ficar borrachudo, né? A cocção dele, de dois a três minutos, no máximo Passou disso, ele fica uma borracha Passou disso, é... Isso Esse arroz, a gente tá pré-pronto Porque a gente não consegue fazer ele aqui Tá bom A gente vai refogar o alho, a cebola, jogar o arroz O vinho E vai colocar o caldo Então, um pouquinho da água é o vinho Isso Tá bom Daí a gente vai deixar ele pré-pronto Pré-pronto Tá Olha, você vê que ele deixou um ponto um pouquinho mais cozido, né? Isso Ele ainda não chegou no ponto É A gente vai finalizar ele lá Lá na hora Isso Um dos segredos seria finalizar o risoto na horinha, assim Na hora Na hora Tem que ser na hora Falou, na hora que pôs tudo Vai sentar na mesa agora Eu fico agoniado Porque quando eu faço Eu já falo, gente, já senta todo mundo Já senta, por favor Porque ele começa a esfriar Começa a virar uma massa É verdade Não é legal Risoto precisa Risoto não tem como você deixar preparado, né? Tem que ser na hora Não tem mesmo Ó O que a gente vai pôr As receitas do chefe Renan Salma Ela sempre tem um toquezinho dele Ele sempre põe uma coisa diferente Ele dá um jeito de deixar chique, né? Sempre tem alho poró Semana passada eu gravei com a Bispa, né? Sei lá, se não tiver alho poró Não é do chefe Mas é verdade Bom, eu gosto muito de alho, né? É bom demais Muito bom Ó, aqui a gente põe o alho Aham Dá uma fritadinha Na manteiga, né? Na manteiga Que é um dos segredos do risoto É a manteiga também É a manteiga, né? Deixa ele bem cremoso Ó Cebola Vinho, gente Vinho branco, né? Vinho branco Por favor É Isso mesmo A gente dá uma refogadinha Dá uma refogadinha E você pode também Chamar o chefe Renan Salme Para os seus eventos Verdade Não é verdade? Verdade Já pode agendar Natal Que já está chegando até a hora Ano novo Ano novo Então anota aí o contato 0prestadora11 96012 1201 Então 0prestadora11 96012 1201 Isso mesmo E Renan nas redes sociais também Renan Salme Nas redes sociais Nas redes sociais No Facebook Nas redes sociais Renan Salme Então ele colocou Cebola Alho Manteiga Alho poró, né? Isso E está dando uma refogadinha Isso mesmo Que delícia E o perfume Esse caldo de camarão Já expliquei aqui já Vou reforçar de novo A gente vai chegar na nossa peixaria Vai pedir casca e cabeça de camarão Que eles jogam fora mesmo Ah, tá Eles não aproveitam Daí a gente vai refogar Essa casca e cabeça de camarão Com alho, cebola, cenoura, salsão É E vai jogar água Vai deixar cozinhando Por uns 40 minutos Alho, cebola, cenoura, salsão Tá Que é o mirepois É E aí a gente vai Daí a gente deixa cozinhando Por uns 40 minutos Esse caldo E coa Daí a gente só fica com o caldo Ah Porque o sabor mesmo do camarão Só fica o sabor do camarão O sabor do camarão mesmo Está na casca e na cabeça Uhum Ó, a gente dá uma refogadinha Ai, que delícia, gente Olha isso Meu Deus Começa Uma terça-feira assim Olha, tudo de bom Você surpreender de repente Com o almoço Com o jantar diferente, né Verdade Ai, que delícia Bom, eu gosto muito, né Ó, aqui eu vou pôr o nosso arroz Vai acrescentando o arroz Isso O meu caldo está bem quente Que já está pré-cozido Quando você fizer isso O teu arroz já tem que estar pré-cozido Isso Tá, gente Não, o nosso camarão vai passar do ponto Uhum Caso Você viu como é rápido É super rápido A gente sempre Quando eu for Tem que fazer assim separado Que é melhor Porque senão o camarão Ele passa do ponto Tá Tá Olha Essa sequência É uma sequência que vale Para todo tipo De risoto De risoto Isso É claro que Um risoto de carne seca Aí não é tão delicado Como esse, né É verdade Daí você vai acrescentando o caldo Conforme Vai hidratando ele Vai hidratando Sempre mexendo Para liberar o amido Tá Que tem dentro dele Do arroz Para ficar cremoso Que dá aquele creme do Isso Nossa Você não tem ideia Do que está acontecendo aqui E o cheiro, né Bispo O cheiro Aroma Aroma Que isso aqui não vou nem chamar de cheiro Vou chamar de aroma Delicioso Renan A gente Sabe É um mistério Às vezes eu vejo coisas assim Aqui Por que que lá em casa não Vai treinando O que fica Vai treinando O bom é que todo mundo pode fazer em casa Eu venho para desmistificar É, né Renan A gente acha que não Eu não posso fazer um risoto em casa Claro que pode Pode, pode fazer Gente, olha Não foi tanto camarão assim Falar Ai meu Deus Vai ficar um absurdo Não Não, não E faz de outra carne Outra proteína Faz de cogumelo Você vê que ele está sempre mexendo É Você viu Está vendo que ele está sempre mexendo Então esse também É um Um dos segredos Enquanto a gente Termina aqui, né O nosso risoto Hum, que delícia Que está muito bom demais Esse cheiro Deixa eu te dar mais uma vez Os contatos do chefe Renan Salmi Que você pode contatá-lo Para eventos Olha, até mesmo Para que ele te dê uma assessoria Na sua casa Verdade Não é verdade? Não E fazer um cardápio planejado Para você Coisas pré-preparadas É coisa light Coisa light E é uma delícia Ele sempre tem um toquezinho exótico Para colocar, né Que é muito legal Então é 0, prestadora 11 9, 60, 12, 12, 01 Chefe Renan Salmi Também nas redes sociais E eu coloquei o aspargo no final Que eu quero ele crocante Bem no finalzinho Bem no final Tá Deixa eu fazer uma montagenzinha A gente está Pegou uma forminha Redondinha Hum, que delícia Eu queria mandar um beijo, Bispo Ah, manda Ontem fui gravar lá na Record News Olha E eles falaram assim Eles me ligaram Falaram Ai, eu vi você lá no De Bem Com a Vida Eu queria tanto que você viesse gravar aqui Olha que legal E agradecer por vocês também Ai, obrigada Olha, a gente tem Graças a Deus Te dou um retorno muito grande Aqui no De Bem Com a Vida Eu também Através de vocês Ó Aqui a gente põe uma amêndoas A intenção é que eles colocam a mesa Amêndoa e lasca já vinha até, né? Pronta A gente põe umas amêndoas Porque eu gosto de brincar com textura, né? O arroz, ele é molinho É A gente pode pôr uma crocância também Aqui a gente põe um brotinho de alfafa Pra dar altura no prato E tá pronto Ai, que delícia Ai, Renan Você sempre muito bem-vindo, querido Obrigado, viu? Então Chefe Renan Salmi 0prestadora 11 96012 1201 Vem estar de bem com a vida